Quando tu acordas cansado, desmotivado, assim Não fazes nada, não fazes não Mas se um amigo te chama, tu vais depressa Ai sim, o que não há, fez-te sentir Viver a vida, é o que a gente quer Viver a vida, é o que a gente quer Viver a vida, é o que a gente quer Viver a vida, é o que a gente quer Quer seja no bar, no salão, no tasque do João Ai todos vão, ai todos vão Enchem-se os copos a mesa e faz-se um chifrinho Ai porque a vida, é para viver assim Viver a vida, é o que a gente quer Viver a vida, é o que a gente quer Viver a vida, é o que a gente quer Viver a vida, é o que a gente quer Quando tu acordas cansado, desmotivado, assim Não fazes nada, não fazes não Mas se um amigo te chama, tu vais depressa Ai sim, o que não há, fez-te sentir Viver a vida, é o que a gente quer Viver a vida, é o que a gente quer Viver a vida, é o que a gente quer Viver a vida, é o que a gente quer Quer seja no bar, no restaurante ou taxa do João Ai, todos vão, ai, todos vão Enchem-se os copos a mesa e faz-se um chifrinho Ai, porque a vida é para viver assim Viver a vida é o que a gente quer Viver a vida é o que a gente quer Viver a vida é o que a gente quer Viver a vida é o que a gente quer